A Ucrânia bate a chamada de bandeira branca do Papa, não promete rendição à Rússia. Nós preparados para a resposta não-nuclear se a Rússia usou armas nucleares contra a Ucrânia, relatada pelo NY Times. A Moldávia enfrenta múltiplas ameaças da Rússia à medida que se vira para a Associação à UE, diz o ministro das Relações Exteriores. Oito crianças e uma mulher morrem depois de comer carne de tartaruga marinha na ilha de Zanzibar, México esperando a prova dos Estados Unidos, que o milho geneticamente modificado para seu povo, diz o vice-ministro agrícola. O apetite da França pelas pernas dos sapos está colocando em risco as espécies na Ásia, dizem os ativistas. Nos Estados Unidos, o exército e os fuzileiros navais estão perseguindo robô-mules. O primeiro incidente do robô humanoide masculino da Arábia Saudita, o incidente de Tatião do Faíscas de debate. Novos números revelam 11 mortes por incêndios de bicicleta elétrica no Reino Unido no ano passado, como os parlamentares exigem regulamentos mais apertados. A NVIDIA é processada por autores por uso de obras protegidas por direitos autorais. EMA, um funcionário de IA Universal, emerge da furtividade com o S25 milhões de dólares. O Ripley usou um botes para manipular o preço do XRP, anunciado no tribunal DOCS. O Excel da Activision, Bob Kotick, procura comprar TikTok, em meio a medos de desligamento. As agências de notícias lembram a imagem de Katrin, princesa de Gales, citando preocupações de manipulação. O que você ganha quando atravessa rodeio com isque, o esquiador selvagem e maluco? Os pesquisadores usam Wi-Fi de estação de carregamento falso, para invadir e roubar Tesla. A prova de exploração conceitual foi lançada para o Progress Software Open Edge Vulnerability. Linux 6.8 lançado como estável com o novo driver de gráficos Intel XE. Wes Anderson ganha o primeiro Oscar de Ação ao Vivo A Maravilhosa História de Henry Sugar, 20 Dias em Mariupol ganha o melhor documentário Oscar, o primeiro para a PIPBS Frontline. O Japão ganha os primeiros melhores efeitos visuais Oscar para Godzilla-1. Iluminação e Nintendo anunciam um novo filme de animação baseado no World of Super Mario Bros. Este novo filme de animação baseado no World of Super Mario Bros. está planejado para ser lançado em 3 de abril de 2026. Zeke Galifianakis se junta aos únicos assassinatos da temporada 4. Um francês de 21 anos vence a Copa do Mundo de Chocolatina e Penel Chocolatina. É mais Tony ganha Oscar de Melhor Atriz por Coisas Pobres. Davine Joy Randolph vence seu primeiro Oscar depois de ser a favorita de seu trabalho em The Odingverse. O Garoto e a Garça vence o Melhor Recurso Animado Oscar. Oppenheimer domina o Oscars, coletando o trio de prêmios importantes entre suas sete vitórias. O Ryan Gosling eletrifica o Oscar com I'm Just quem ao vivo como Margot Robbie, é mais Tony e mais apaixonadamente cantam, Slash também balança no palco. Robert Downey Jr. vence o ator de apoio e seu primeiro Oscar por Oppenheimer. A energia aérea dos Estados Unidos atinge um novo ponto, na primeira cadeia da ilha na China. Mísseis norte-coreanos desenvolvidos com ajuda estrangeira, Nikkei contra China. Para cimentar a aderência do Partido Comunista no gabinete, com uma mudança de lei. No Reino Unido, os parlamentares conservadores criticam planos de memorial a soldados muçulmanos que morreram nas guerras mundiais. Há três dias, foi anunciado que, no Reino Unido, para financiar o memorial muçulmano das novas guerras mundiais para homenagear o sacrifício. Muçulmanos em todo o mundo marcam o início do Ramadã. No Canadá, Albarta para proibir renováveis em terras primárias e preservar as vistas intocadas. Nenhum petróleo recuperável é deixado na água do brilho na costa do sul da Califórnia, dizem as autoridades. No Japão, a política de energia nuclear é o foco principal no parlamento após o terremoto de Shikawa. Jimmy Kimmel interrompe o Oscar, para disparar de volta a Donald Trump, que criticou o programa como chato, não passou do seu tempo de prisão. A CNN informou que, a vítima de tráfico sexual diz que a senadora Kate Wibrit contando sua história durante a refutação disso atua em não justo e a senadora Kate Wibrit reconhece que a anedota usada para criticar as políticas de fronteira de Biden não aconteceu durante, sua presidência. O TSMC recupera o ponto nas 10 empresas mais valiosas do mundo após os comícios de ações para registrar. Reddit, os investidores buscam até o S748 milhões de dólares em hipoplanejado. A nova barraca na cobertura da Rivian Trialzi vem com um projetor de filme. A maioria dos estoques ativos de 11 de março de 2024, Japão, NTT, Mitsubishi UFJ, Mitsui A&S, Tepco, Hong Kong, Buki, China Tower, ICBC, CCBC. Reino Unido, Vodafone, Lloyds, Barclays, LG. Estados Unidos, AMD, NVIDIA, Petrobras, Tesla, Apple. A lista reflete as ações mais negociadas de ativamente que o relatório de tempo foi realizado. Outra gota, no oceano de AI, Mondrian AI, modelo de linguagem de pequena visão A projetada para ser executada com eficiência em dispositivos de borda com benchmarks do VQA V2 em 75.4, GQA em 59.8, Teste VQA em 43.1. A Apple lançou atualizações de segurança para vários produtos, como Safari 17.4, MacOS Sonoma 14.4, MacOS Ventura 13.6, 5, MacOS Monte Rei 12, 7, 4, Lote OS 10.4, Tivoz 17.4 e Vision OS 1.1. Luiz Montenegro reivindica a vitória para o centro de Portugal, nas pesquisas SNEP. O membro do painel de pesquisas da Índia sai, semanas antes das eleições nacionais. A atual promete a atual da Tasmânia para construir a maior fonte de chocolate do mundo, se reeleito. É o Salvador estende o decreto de emergência de um tigangue, pela vigésima quarta vez, agora está em vigor há dois anos. Os militares dos Estados Unidos voam fuzileiros navais para a Embaixada do Haiti, evacuando alguns funcionários em transporte aéreo noturno. Centenas de tibetanos exilados março na Índia no aniversário de Levante, pedindo à China que deixasse o Tibete. O primeiro-ministro da Espanha diz que ele propõe que o parlamento reconheça um Estado palestino. Israel revela a nova música do Eurovision depois que a entrada anterior pareceu referir ataques do Hamas. Netanyahu diz que pelo menos 13 mil terroristas entre os palestinos mortos. O que é isso? Macron backs the end-of-life bill, aims for parliament debate in May, 2024. Three top nitrogen gas manufacturers in U.S., bar products from use and executions. India signs a trade accord with four European nations for $100 billion investment over 15 years. On March 11, 2024, Timu, shop like a billionaire. Threads, an Instagram app, TikTok, Google. Top paid apps, ShatterRocket. Hot schedules, Procreate Pocket. The Wonder Weeks. Top grossing Android games on Google Play U.S. for March 11, 2024, Monopoly Go. Royal Match, Candy Crush Saga. Top free Android apps on Google Play U.S., Timu, shop like a billionaire. WhatsApp Messenger, Shine Shopping Online, Instagram. Top free Android games on Google Play U.S. of March 11, 2024, Legend of Mushroom, Left or Right, Magic Dress Up, Wood Nuts and Bolts Puzzle, Monopoly Go. Top grossing Android apps on Google Play U.S., Google One, TikTok, Macs, Stream HBO, TV, and Movies, Disney Plus. March 11, 2024, Apple App Store top paid games on iPhone, Papa's Palleteria to Go, Minecraft, Papa's Freezeria to Go, Heads Up, Apple App Store top free games, Monopoly Go, Township, Roblox, Hexasort, Wood Nuts and Bolts Puzzle. Top movies on Google Play U.S. of March 11, 2024, Anyone But You, Dune, The Beekeeper, Oppenheimer, The Hunger Games, The Ballad of Songbirds and Snakes. From Netflix Global Top 10 of February 26, March 3, 2024, Weekly Top Lists of the Most Watched TV in English, Avatar The Last Airbender, Season 1, Love Is Blind, Season 6, One Day, Limited Series. Weekly Top Lists of the Most Viewed TV, Non-English, Wrong Side of the Tracks, Season 3, Furies, Season 1, Dr. Slump, Limited Series. From Netflix Global Top 10 of February 26, March 3, 2024, Weekly List of the Most Viewed Films, in English, Code 8 Part 2, Mea Culpa, Spaceman, Code 8, Weekly List of the Most Viewed Films, Non-English, Through My Window 3, Looking at You, The Abyss. My name is Loki Wan. Amazon Best Sellers in Prime Video, USA from March 11, 2024, Anyone But You, Oppenheimer, American Fiction, The Holdovers, The Boys in the Boat. Amazon Best Sellers in Songs, in USA from Top 100 Paid List, March 11, 2024, We Can't Be Friends, Wait For Your Love, Ariana Grande. Enchanted Twilight, Beulah Barker, Dreamer's Journey, Beulah Barker, Lose Control, Teddy Swims, Serenade Me Tender, Latoya Zimmerman. Spotify Weekly Top Songs Global, Week of Friday, March 1st, Thursday, March 7th, 2024. Beautiful Things, Benson Boone, Carnival, Yen Dollar Sign, Kanye West, Tide Dollar Sign. End of Beginning, DJO, Greedy, Tate McRae, Texas Hold'em, Beyoncé. Apple Music Top Songs, March 11, 2024, Carnival, Featuring Playboy Cardi, Yen Dollar Sign, Kanye West, Tide Dollar Sign, Rich the Kid, We Can't Be Friends, Wait For Your Love, Ariana Grande, The Boy Is Mine, Ariana Grande, Eternal Sunshine, Ariana Grande. YouTube Music Charts, Global Weekly Top Songs, March 1st, March 7th, 2024. Terry Botanmine, Isayul Jhajaya, Raghav and Tanisht Bakshi and Asizkar. Kirky Maditha Petty, Sri Krishna and Sahithi Chiganti. La Diabla, Javi, Jail 2, Shiva Chaudhary, Madhuk Chulungi featuring Aman Jaji and Sapna Chaudhary, Manisha Sharma and Raj Marwar. The Daily Digest of March 11th, 2024, News on Crypto, Streaming, Tech, Politics, Showbiz, AI, Health and Environment.